E hoje, daqui a pouquinho, às nove da noite, tem mais um capítulo da nossa superprodução. A sacerdotisa Nade seduz Tera e ele poderá acabar traindo sua esposa. São as emoções da novela Gênesis, na tela da sua NDTV. Um assassinato a sangue frio choca os moradores de Ur. Cala foi encontrada, morta dentro do jarro de cerveja. Hoje, nove da noite. Essa morte brutal dilacerou o coração de todos nós. Enlira tenta esconder o crime, mas a verdade pode vir à tona a qualquer momento. A rainha não sabe mesmo de absolutamente nada. O que você está ensinando, General? Gênesis